Bom dia, boa tarde e boa noite e boa madrugada para você que está assistindo de madrugada. Pessoal, a gente vai passar esse daqui, que é a matizadora da Salon Line vermelha. A gente fez um vídeo aqui no canal, que vai aparecer aqui no card, que... Ô Sheila, fala com essa coisa, velho. A gente fez um vídeo aqui, vai aparecer aqui no card, passando no menino, e agora a gente vai testar ela no nosso cabelo, para ver se dá certo. Vamos lá então. Quero saber a peleleca que ela vai fazer. Vai machucar? Rosa Vieta! Ela é assim, vermelha, para quem nunca viu. O cheiro dela é maravilhosa. Nossa, faz uma meleca na mão isso aí. Gente, é por isso que a gente recomenda usar um saco plástico com uma luva. E como não tinha luva aqui, a gente vai usar esse saco plástico para não sujar as unhas, porque eu acabei de fazer as unhas. Tá. Eu vou dividir meu cabelo. Eu vou dividir o meu em dois. Eu vou dividir bastante. Não, acho que eu vou dividir em dois. Ah, também, porque eu estou com pressa. Começar, ó, pegar um pouquinho. Não, pega bastante, né? Aí já vai passando, ó. E é bom evitar passar na pele, hein? Porque aquele dia eu passei na minha mão, demora um pouco a ser. Olha aqui. Meu Jesus, que eu tinha que tirar minha aliança. Ixi. Pode passar bastante. Eu estou passando. Quer dizer, você quer que eu use o pop inteiro, querida? Deixa um pouquinho, né? Meu Deus do céu, faz uma melequeira isso. Gente, lembrando que o intuito dessa máscara não é deixar o cabelo vermelho, hein? É, o intuito dela é mais... Mas ela só não fica com o cabelo vermelho. Não, mas ela não foi feita pra colorir o cabelo. Meu Deus do lixo. É matizadora, né? Pra matizar. Ai, 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 já me sujei. Ai, Jesus. Eu também estou me sujando. Ai, é difícil passar sozinha. Ó, gente, eu recomendo que quando vocês forem passar, alguém passar. Peça pra alguém passar pra vocês. A gente pegou para o nosso marido. Mas eles estão jogando e eles não querem. Os maridos não querem ajudar, né, gente? Meu Deus do céu. Quem inventou isso? Quem inventou isso? Instala online. Me patrocina. Patrocina nós aqui, ó. Eu quero verde da próxima vez. Ah, eu quero rosa. Por favor, faz um desse rosa pra gente. Ó, o cabelo de ti não tem nada na sua. Tá, ela concentrou tudo aqui. Meu Jesus do céu. Olha a minha mão. Gente, olha isso. Olha aqui. Shirley, não está parecendo você, amiga. Não, mas eu... Meu Deus, Keyla. É louco. Keyla, eu estou sujando a mão inteira. Shirley, é isso que você está aberto. Calma, eu estou... Gente do céu. É muita bagunça. Vou evitar passar na minha testa. Meu Deus. Ai, fica tudo vermelho. Gente, não se preocupe, tá? Que sai... Sai com água e sabão. Ah, as pessoas não tiveram sabão, cara. É... Passa só água, mas tem que esfregar. Ah, eu esfreguei com a esponja a última vez que eu peguei nisso aqui. E saiu tudo. É tranquilo, viu, gente? Não se preocupe que não vai ficar. Gente do céu. Ah, o meu já deu, já. Não, Keyla. Que melequeira, olha. Passa aqui assim, ó. Meu bom Jesus. Ah, o meu acho que deu. Ah, o meu acho que deu. O Chuck é... Crê-lo, sai. Você não pode olhar não. Meu bom Jesus. Deixa eu contar aqui. Porque eu tô com... Só tá bom, só. Ó, pega bem melhor. Calma. O meu tá bom já, aqui. Não me faltou um pouquinho nesse meio aqui, ó. Tá bom. Gente, é muito legal essa máscara. Acho que foi a melhor imensão até hoje dessa mamãe. Eu achei muito bacana. Essa longline, olha, arrasaram nesse produto, hein? Sensacional. Diz que fica muito bom o cabelo. Depois eu vou secar, fazer uma escova, assim. Diz que mata até piolho, ó. Então, gente, foi isso, né? A gente já terminou aqui, já concluiu. Agora a gente vai tirar. A gente vai deixar 10 minutos, vai tirar. 10 minutos. E... Pra ver como que vai ficar. Vamos lá, galera. Olha a minha mão. Meu anel... Olha isso aqui. Meu Deus. Olha aqui. Tá. Faz muito almoço. E eu vou lavar com... Com a sacolinha também, porque eu não quero sujar minha unha. Vai ter que lavar a unha. Meu Deus do céu. Cochulei. Cagada. Então, aí, gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Parece que vai dar errado, mas vai dar certo. Vou mostrar pra vocês. Olha como ficou aqui. Faz muita bagunça. Socorro. Faz muita bagunça. Olha só. Vocês contaram quanto vai dar 10 minutos? Olha aqui as minhas costas. Misericórdia, senhor. Olha aqui. Meu Deus. O cabelo dela ficou assim. Tá vermelho. Ficou vermelho. Mas só aparece no sol. Ó. Levanta a cabeça um pouquinho. O que você achou, Sheila? Gente, olha... É legal passar, divertido. Mas é muito trabalho, porque faz muita bagunça. Até sai, ó. Ainda falta sair um pouco dos meus dedos. Mas faz muita bagunça. Nossa, o banheiro ficou vermelho. Até as paredes. Muito trabalho. Vai, Sheila, na passarela. Na luz, assim não dá pra ver. Lá, assim dá? Vai lá no sol. Acho que dá, né? Nossa, olha. Pessoal, a gente já vai mostrar pra vocês o resultado. A gente já mostrou do Sheila, agora eu vou mostrar o meu. Vai, amor. Tá aparecendo o que tá vermelho? Um pouquinho mais pra frente. Peguei a luz. Deu? Olha, aqui. É, gente. Ela quase caiu. Pessoal, ó, da mão. A mão fica toda vermelha. E agora a gente vai mostrar o cabelo de Shirley. Olha aí. Enxerguei. Ficou assim. Calma aí. Você mostrou do Sheila? Mostrei. Calma aí. Olha. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Aqui, ó. Pessoal, esse foi o vídeo. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva. Foi bem difícil pra passar. Eu achei que faz muita bagunça. Mas... Olha, o dela ficou bem... O dela ficou... Vira pra aquele lado. Será que não tá aparecendo, né? Mas no sol aparece bastante, né, Clarida? Ó. Ficou um vermelho... É um preto meio avermelhado. O meu não parece porque o meu é... Muito bom. O meu é cacheado e nem secou ainda. Mas se secar, depois eu mostro pra vocês. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva. E vai lá no meu Instagram. Beijos e queijos. Até a próxima. Tchau. Mas, gente, suja muita mão. Meu Deus do céu.